Atenção pais, olha só, a escola SESC aqui de Três Lagoas, a gente está com inscrições abertas para quem deseja matricular os filhos, viu, no ensino infantil ou no ensino fundamental. As inscrições vão até o dia 5 de maio, quem tem as informações agora é a Kelly Martins. Em todos são oferecidas 53 vagas na escola SESC de Três Lagoas e as inscrições já encerram nesta quarta-feira, 5 de maio. Mas para falar melhor sobre esse processo seletivo, eu vou bater um papo agora com a Glaucia Ferreira, que é coordenadora da educação infantil, que está aqui ao meu lado e vai explicar melhor quem que pode, então, Glaucia, participar desse processo seletivo aqui na escola. Olá, boa tarde a todos. São todas as pessoas, nesse processo seletivo para bolsas, ele está aberto para toda a comunidade, desde que tenha comprovação de até três salários mínimos. O que precisa trazer ou fazer inscrição? Quais são os documentos necessários nesse momento? Nós vamos precisar da carteira de trabalho dos responsáveis, os três últimos olerites, a GFIP da empresa, caso alguém tenha alguma dificuldade na questão da GFIP, A nossa equipe está aqui para orientar os documentos pessoais dos responsáveis, de quem trabalha no comércio, né, dos dependentes da casa, os documentos pessoais da criança, comprovante de residência com CEP e declaração de matrícula. Glaucia, só para explicar melhor para quem está acompanhando a nossa programação, essas vagas, elas são totalmente voltadas à educação infantil? Não só para a educação infantil. Nós temos para o segundo, quinto, sexto, oitavos e nonos anos. Em relação à inscrição, ela pode ser feita apenas presencialmente, ela é só pela internet? Como que faz para participar do processo? Não, aquelas pessoas que sentirem dificuldade de fazer a inscrição via internet, a nossa equipe está aqui para auxiliar essa família também nos seguintes horários, das 7 às 11, das 12h30 às 18. Então é só vir aqui à escola do Sesc, fica aqui na Eumano Soares 854, e a nossa equipe está à disposição para auxiliar todos aqueles que tiverem interesse de participar do processo seletivo de bolsas para o Sesc. Mas também dá para ser feito pela internet? Também dá para ser feito pela internet. É só acessar www.sescms.com.br na aba do processo seletivo PCG Sesc. E essa não é a primeira vez, né, Glaucia, que a Escola Sesc abre essa oportunidade para as famílias aqui de Três Aguas? Anualmente, nós fazemos essa abertura, tá? Excepcionalmente, esse ano a gente já está na segunda fase, na segunda fase não, na segunda vez que o processo está aberto. Então, anualmente a gente tem esse processo aberto. Glaucia, eu agradeço pelas informações e reforço. Quem quer participar, então, desse processo seletivo de 53 vagas no Sesc de Três Aguas, é só, então, fazer a inscrição até quarta-feira, 5 de maio.